Macacos me mordam? Quem diria que um mundo assim existiria? Essa voz é horrível pra ele, mas é a voz que eles deram pro adulto Nós estávamos esperando por você Você é o especialista em foguetes? Aham, ele é a famosa autoridade no mundo inteiro em ciência de foguetes Ele é o Dr. Huggly! Por que os adultos e o Kaioshis tem voz de criança? É bom te conhecer, doutor Eu sou o Steve Jaws Seja bem-vindo a bordo Parece que nós temos todo mundo que precisamos agora Ok Pessoal, vamos até a sala de conferências Vamos discutir a nossa situação por lá Ai meu Deus, nós vamos pra uma sala de reuniões Da Apple, digo da Yopo Eu sou só uma criança, cara Quem diria... Eu tô me sentindo muito adulto agora, cara Quem diria que eu iria pra uma sala de reuniões Com um bando de adultos, baleias, tubarões e... Parando pra pensar Esse lugar é bem perigoso pra uma criança Ah... E aí galera? Tudo bem? Ok, então Vamos começar os nossos negócios Quem diria que estaríamos numa sala como essa, todos nós É, quem diria Humanos e yokais trabalhando juntos Esse é um momento histórico Bem, na real já aconteceu uma vez Duas, na verdade, com o Nate Se eu não me engano, três Mas, né, tudo bem Uh... O tipo, ele tá dormindo Um humano e um yokai colaborando em equipe Mas se você ignora isso Nós somos apenas três engenheiros Com a mesma visão Não é verdade? Aham Hum, eu não penso nada diferente Hum, parece que sim Enfim, vamos começar Uh... Ué... O nosso objetivo é bem simples Precisamos dar a capacidade do Batshark de se locomover por todo lugar por aí Sem o seu drill, nós não vamos conseguir quebrar aquela barreira Nossa maneira mais eficiente de destruir essa barreira é com ele atacando ela E colocar pernas nele não faria sentido Ele precisa de força impulsiva Em outras palavras, um foguete, certo? Sim, exatamente Que bom que você consegue pegar o nosso raciocínio fácil Idealmente, nós precisamos colocar um foguete nele que não afete o seu corpo inteiro Entendo, tá legal Eu acho que temos tudo o que precisamos agora Então Você vai nos ajudar, doutor? Pode apostar que sim, sem problemas Ok, então vamos colocar a mão na massa Ah, foi bem fácil Uau, esses três gêneros estão fazendo tudo parecer tão fácil Ela tá toda animada Eu estou muito animada Vamos Vai, faz esse foguete Manda ver Minha torceira não tá ajudando, né? Eu entendo o seu entusiasmo Mas eu não acho que a gente possa ajudá-los de alguma forma É, eles parecem estar bem ocupados ali no mundinho de gêneros De três mil de quei deles Vocês podem deixar o projeto conosco Vocês crianças podem ir para a cidade de Nova Yokai Tá legal Eu sugiro que vocês vão para a Apple Store Eu vou avisar os empregados lá que vocês estão a caminho Tá legal, cara Valeu Pode deixar Nós vamos até lá então E é, valeu Fazemos isso que esse tubarão aí falou Ok, então nós temos que ir para a loja da Apple Lá na cidade de Nova Yokai Que aparentemente vai ter um funcionário nos esperando lá Ah, eu não tô reclamando de nada Eu adoro ser escoltado pelos lugares E ter um cara me esperando Eu nunca tive isso na minha vida Imagina só É como se eu estivesse indo para um aeroporto E o cara, ele estivesse me procurando com uma plaquinha Cara, isso ia ser tão legal se isso realmente acontecesse Mas eu nunca fui para um aeroporto em toda a minha vida No máximo uma rodoviária Mas não tinha ninguém me esperando com uma plaquinha lá Ok, tá aqui o nosso cara Olá Eu recebi uma palavrinha do CEO Que disse que eu deveria esperar vocês aqui Se vocês puderem, então por favor, esperar só um momento Tá bem Eu me pergunto Quanto tempo vai levar para eles remodelarem o tubarão? Bem, um foguete é muito complexo Então eu imagino que vai levar um tempo Mas nós temos todo esse tempo mesmo E se aqueles caras engravatados aparecessem de novo? Se ao menos soubéssemos exatamente o que o Badabong quer fazer É, Gullfather, really? Ele se chama Gullfather E é Badabim Sabe? Mas eu acho que nós temos escolhas Se não esperar Enquanto eles não terminam o foguete Oi Ah Desculpa, mantê-los esperando Ah tá Ah Vocês já terminaram? Isso foi muito rápido Nem deu para tirar o cochilo, chefe Bem, então Nós temos o melhor da tecnologia, sabe? Somos muito bons Então, cadê o tubarão, João? Vocês esqueceram dele? Não se preocupe Ele deve chegar aqui a qualquer momento Apenas espere Cara Ela realmente perguntou uma coisa dessas Vocês esqueceram dele? Caraca Olha só para ele, mano E aí, o que acharam? Gostaram do meu novo visual? Que irado Eu gostei O que vocês acham do meu foguete, hein? Bem maneiro, hein? Ah, nem me fala É, você tá ótimo, hein, cara? Sim, senhor Ele agora pode se mover para todos os lugares Dado o talento que nós conseguimos juntar Era apenas natural que seria um sucesso É, eu acho que fizemos um bom trabalho Obrigado pela colaboração Eu só pude aconçar esse resultado graças a vocês E não teria acontecido se não fosse com a ajuda do Dani Doutor Muito obrigado Ok, prepare-se para explodir Uau, você vai explodir aquela barreira em um badilhão de pedaços Eu mal vejo a hora Eu também não Eu admito que eu tenho as minhas dúvidas quanto ao que vai acontecer Do que é que você está preocupado? Você esqueceu de com quem você está falando? Eu sou o grande Biteshark Air E o meu drill pode quebrar qualquer coisa Pedras, diamantes, até doces duros Doces duros? Ah Ah, bem, se você diz, então Apenas diga quando vocês quiserem que eu vá Ah Eu tenho mesmo o que dizer Eu preciso dizer isso Mano Manda ver What the fuck Ah, o meu upgrade agora está completo Estou pronto para ir Então Você já quer que eu vá direção àquela construção Exploda tudo Sim, pode apostar Muito bem, então Construção eu não ligo para o que você vai sentir Eu só vou destruir tudo Ok, pessoal Prepare-se para um baita de um show Eu vou cavar por baixo Para que eu possa ir direto para aquela torre Ah, porque você precisa ir por baixo Não seria mais fácil uma viagem direta É porque esse é o meu estilo Sacou? É uma piada em inglês, não ia funcionar Ai meu Deus Ele não liga para a lógica Ele é tão legal Ok, aí vou eu Tenha uma boa viagem Olha só Olha só Dê-me tudo que você tem! Aqui eu vou! Um... um pouco de ajuda, guys? Ele não conseguiu. Não dá pra... Silvanhite! O que... O que... Eu acredito! Eu acredito em você! Você pode fazer isso! Meu heró... Alright! E mais uma vez... O poder da amizade salvou o dia! Ok! Boa pessoal! Bom trabalho! Tá legal então! Tudo que nos resta agora é... Ir direção àquela torre! Vamos! E o que estamos esperando? E o que nós estamos esperando? Vamos também! Esperem um segundo! Estão recebendo uma ligação na casa dos Blasters! Estão invadindo a cidade! Estão invadindo a cidade! Estão invadindo a cidade! De novo! Over! Copy! É... Eu esqueci o termo em português! Câmbio! Parece que eles precisam de nós em outro lugar! Em emergência! Todos os Yokais heróis devem voar para proteger a nova cidade de Yokai! Cidade de Nova Yokai! Temos que deixar a cidade com as crianças e batalhar com os engravatados! A cidade de Nova Yokai é nossa casa final! Temos que protegê-la a todo custo! Vamos dar uma limpa tudo o mais rápido possível para ajudarmos as crianças! Exatamente! A vitória está em nossas mãos! Guardiões da cidade de Nova Yokai! Nós iremos proteger a paz! Em nome da justiça! Em nome da justiça! Em nome da justiça! Uhul! Vamos lá, gente! Foi uma baita dublagem essa aí agora! Ah! What the... Fowly Blunder! Primeiro aquele prédio! Levanta os ares e agora um robô tubarão voador! E todos esses caras engravatados de ternos por aí! O que está havendo aqui? No mínimo, parece que essa cidade está correndo um grande perigo! E todos os misteriosos habitantes daqui também! Aqueles... Yokais? Mas que intrigante! Vem, Fowly! O dever nos chama! Vamos indo! Do que você está falando, Blunder? Você já se esqueceu de onde nós estamos? Nós temos os ternos pretos também, não temos? Podemos nos infiltrar naquele lugar sem problemas! Você está tão convencido assim de que vamos conseguir entrar sem problema algum? Fowly! Você sabe o que eu penso? Ok, vamos ouvir! Oh! Ha! Bem... Você com certeza se lembra daquela torre subindo aos ares! Se a minha teoria estiver correta... Então essa é a resposta para os arquivos Y que nós estávamos atrás! Não! Essa teoria não é nada mal vindo de você! Vamos! Vamos! Eu suponho que então... Há alguma coisa que possamos investigar! Eu não acredito que o Blunder é foda e todo mundo é o Kai! Ha! Eu não estou perplexo! Ha! Acabou a barra de estamina! Ha! Infiltração! Foi um sucesso! Ha! Eu mal vejo a hora da próxima parte! Nós estamos quase no grand finale! O último showdown! Aí sim! Ah... Tem como vocês levarem isso mais a sério? Então vocês conseguiram! Agora... Suma daqui! Uau! Nós já temos um robô guia nos esperando! Ele parece como o robô da Iopo! Só que... O irmão do mal dele... Eu acho que ele quer que a gente saia! Nós não podemos sair agora! Nós acabamos de entrar! Certo! Então eu guiarei vocês! Pra onde vocês querem ir! Nos levam pra onde o Go-Father está! Acesso para o andar superior negado! Por quê? Mas que guia é esse afinal? Dei uma olhada ali em cima! Estão vendo aquele... Spinner... No elevador! Spinner? Que que é isso? Eu sou o Infinity Spinner! Ah... Aquilo determina que andar vocês vão parar! Com Spinner? Você tá falando... Que os andares são aleatórios? Exatamente! Então... O que devemos fazer? O único jeito de chegar no Go-Father é vencendo os andares que ele criou! Esses andares são sete especiais! Bip! 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 Se vocês passarem por todos os sete, vocês terão acesso a um andar superior! Então em outras palavras... Nós temos que limpar os sete andares dos sonhos! Então o elevador vai nos levar para um andar superior! E vai nos levar para os sete andares aleatórios também! Não é? Isso é o elemento que adiciona mais emoção! Vocês não acham? Não, eu não acho! Porque são SETE QUE QUESSES! Eu não acredito nisso mais! Parece que nós temos um longo caminho pela frente agora! Eu... Eu vou pegar esse Miracle aqui! Eu... Tenho que curar os meus yokais também! Então... Meu Deus, cara! Eu não acredito que a gente tem sete ki-quests pela frente! Isso vai levar um bom tempo, mas... Eu não tô aqui para reclamar! Tem muito andar! Minha nossa! Tá legal! Vamos começar... De algum começo! Bom... A gente tem que começar de qualquer jeito! Não vou reclamar! Andar 5! Ok! Isso me lembra um outro jogo! Mas nós estamos subindo ao invés de descendo! Uh... Espera aí! Eu estou sentindo... Uma presença yokai... Muito estranha aqui! Correto! Esse andar é perigoso! Até que vocês consigam derrotar todos os yokais do andar! Vocês não podem usar o spinner! Espera! Então... Se eu quiser voltar para o elevador, eu tenho que derrotar os yokais desse andar! Isso vai levar um bom tempo, cara! Mas espera! Então significa que... Nossa! Travou tudo! Então significa que... Eu vou... Upar para caramba! Se eu não cair no andar... Que é para eu completar aqui quest! Eu vou ter que lutar contra os yokais que estão naquele andar e... Minha nossa! O jogo vai nos upar muito para isso! Caraca! Eu agradeço! Até porque eu não tenho todos os yokais que eu queria ter! Eventualmente... Talvez no fim desse episódio mesmo! Eu já... Vá atrás... Da Crankakai! Lá em BBQ! Porque... Tem um yokai que eu quero! Eu não sei se eu vou conseguir ele! Ele não é o mais fácil de pegar! Também não é o mais difícil! Então... A gente vai com a sorte! É o Robonion! Eu já estou dizendo logo! Eu quero muito o Robonion para a nossa equipe! Porque... É... Ele é bom! Eu gosto muito dele! É um dos meus yokais favoritos! Então... Por que não ter ele aqui na batalha final? Que já estamos se aproximando dela! E... Seria legal! Vai! Eu... Eu realmente não me simpatizei com o Lion Whis ou... O Bacon lá! Então... É... Eu quero muito trocar eles dois pelos meus yokais favoritos! Talvez um yokai bem poderoso! E o... Robonion... Não sei! A gente vai descobrir em breve! Enfim! Tem mais um yokai aqui! Vamos acabar com ele! Então vocês conseguiram derrotar os yokais! Descenda! Ah! Ah! Agora, por favor! Nos leve para aquele spinner de novo! Tudo bem! Claro! Eu estou ficando cansado de ficar aqui com vocês! De qualquer forma! Uma... Que robô mais! É... Bom! Vamos lá então! Para o próximo andar... É... Vamos! Vai! Ok! Isso me traz vibes de outro jogo também! So we wrote a dice... To an element for... Ahm... Desculpa por isso! Ok! Um dia se passou e eu fiquei completamente sem saco de... Continuar aquele minigame lá! Porque... Eram muitos andares! E eu quis descansar um pouco! E eu pensei... Quem melhor jeito de descansar se não tentando a minha sorte aqui no Krenkakai? É! Essa vai ser a primeira vez que a gente vai usar o Krenkakai de verdade aqui! E... Eu já tinha até me esquecido como funcionava! Eu tenho que acertar... A maior quantidade de coisas possíveis! Não é? Ah! Pera! Seis chances! Sério? Aquilo não foi no 30! Não é possível que o meu tiro não foi no 30! Eu não acredito! Cara! Eu tinha ficado tão feliz! Bom, não é como se eu tivesse 30 moedas! Mas mesmo assim, cara! Teria sido muito maneiro! Esse cara! Tem lighted! Eu quero muito! Ele na minha equipe! Ele é tipo... Ele é muito bom! Ele não é o melhor! Top notch de todos! Mas... Esse cara! Ainda assim... Ele é... Meu Deus! MEU DEUS! MEU DEUS! NO WAY! Eu não acredito! Eu não tinha a menor pretensão de... Holy shit! Você é a minha primeira vez jogando Krenkakai! E a gente tirou o Tango Lighted! Eu não tô criando! Tango Lighted! Eu tô sem palavras, cara! A gente jogou a primeira vez de todos! É a primeira vez que eu uso o Krenkakai! E a gente tirou o Tango Lighted! Eu tô... Meu Deus do céu! Salve esse jogo, Nate! Caraca, não! Isso vai ser demais, cara! Ele é muito forte! Ele não é o Yo-Kai mais forte de todos! Como eu ia dizendo! Mas... Minha nossa! Eu tô muito bobo! Lion, se eu sinto muito! Você vai ser trocado, cara! Eu não tô nem aí! Pro Yo-Kai Rank S! Tango Lighted! Eu não tô criando! Eu ainda tô... Olha só pros status desse cara, velho! Ele tá nível 1 e ele arranquei esse! Olha só pros esses status! De novo! Ele não é super forte! Ele não é o Yo-Kai mais forte! Mas de todos da minha equipe, ele é sem dúvidas o mais forte agora! E ele vai fazer toda a diferença agora na batalha final! Solstice dele é muito bom! O Spirit dele é muito alto! Meu Deus! Eu tô em choque ainda que eu consegui esse cara! Eu nem acredito! Eu não tinha a menor pretensão! Eu não imaginei que eu fosse tirar ele! Eu só falei! Eu quero ele! Porque ele é bom! Mas o que eu tirar aqui vai estar legal! Eu tiro um Yo-Kai e o outro, quem sabe! Não! Eu tirei o melhor de todos, cara! Eu tô muito contente! Ok, pessoal! E agora, vamos começar com uma sessão super rápida! De tudo que eu fiz naquela torre! Pra completar os 7 andares! Eu vou mostrar pequenos trechos de como foi tudo! Porque, sinceramente, nós já fizemos tudo isso antes! São repetições de tudo que a gente já passou! É uma certa estratégia de roteiro que existe em qualquer tipo de jogo ou história! E, de fato, basicamente, nós já fizemos tudo aquilo! Então, não vou perder meu tempo contando tudo de novo pra vocês! Vou só mostrar pequenas repetições das cenas desses andares! E nós vamos direto pro andar final! O andar do Ghoulfather! Aí, vamos nós! Ah, sim! O Nate também dançou o próximo Harmony! Essa definitivamente foi a melhor parte de todas! Então, fiquem com isso! Tchau! 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 Ok! Só falta mais um andar... E teremos completado as Key Quests! Minha nossa! Estamos quase lá, pessoal Andar do sonho lunar Não esqueça de tirar os seus sapatos Digo Mas o que raja é isso? É a superfície lunar O que ela faz aqui? Ei, não fala assim Você não tá vendo que nós estamos em um set? Esse andar representa os dias que o Guilfather Na sua juventude passou 555 anos Quando ele foi jogado para o espaço E deixado numa escuridão de vazio completo Ele criou esse andar para que ele nunca se esquecesse Da dor daqueles dias Oh, então cada andar tem um significado especial por trás dele Eu devo fazer os preparativos agora Estarei esperando por vocês Sejam rápidos Ei, espera Você não pode nos deixar aqui? Você é a nossa guia Atrás dele Pessoal da fofoca Vamos embora Caraca, eles não deixam ninguém Espera É o que eu tô pensando Ai, meu Deus Vocês levaram muito tempo Céus Que isso, cara? Acabei de... Ah, o que você está dizendo? O que você está falando mais cedo sobre preparativos? Que tipo de preparativos são esses? Então, vocês têm prestado atenção Bem Que pena Ué Ah, era o que eu imaginava Porque vocês serão deletados Ai, meu Deus É igual da Yopo Ah, droga Não Vamos ter que lutar contra ele Mais uma vez Droga Pra ter que passar por um andar Vocês têm que passar por mim Bebobu Ok Não vai ser um grande problema NoBots Eu achava que era só uma piada Que tinham feito com o nome dele Mas não É realmente NoBots Bom Não vai ser um grande desafio, pessoal Sejamos sinceros aqui Nós Estamos bem fortes agora Nós já temos o Tergulatis aqui comigo Eu já upei pra caramba ele Ele está no meio 39, 40, eu acho Eu não sei Mas nós já temos ele E o Robanyan também O Robanyan Eu nem sei se eu vou precisar usar nessa batalha Ele é simplesmente um Yokai Tank Pra aguentar o tranco Enquanto a gente está dando Purify em outros Yokais E tudo mais Mas o Tergulatis Vocês vão ver agora Por que que eu trouxe ele Get rid of the flame Mostra pra ele Ué Ele errou Ah não, peraí Corta essa parte, editor Ai, caraca Tá legal A gente vai desviar disso daqui também Então, toma o kit agora E um Palms of Fury Deve dar um jeito agora No dano que eu ia dar Com o Tergulatis Não, isso não é nem perto do dano Que o Tergulatis iria dar Cara, vocês não fazem ideia De como esse eu caia forte E eu nem aumentei os status dele Com livros nem nada Eu deveria ter feito isso Pra deixar a batalha mais fácil Mas Não seria nada legal Se a batalha fosse fácil demais E ela já tá sendo bem fácil Até com o Tergulatis E o bom De ter o Roben Na nossa equipe Ainda mais na parte de reserva É que eu posso usar Um Metal de Rolf Pra poder dar o máximo De dano possível Aqui no Dream No Yakuya Watch Dream Porque Com a Dream Gun E um Metal de Rolf É muito Fácil de acertar É literalmente instantâneo Você não tem que acertar Nenhum projétil É simplesmente Clicar bem na hora Onde tá o Metal Que ele tá se movendo E pronto Você vai acertar ele 100% das vezes E dar o dano O dano não é tão alto Entretanto Mas era assim É um dano garantido Que você vai dar Você não precisa ter uma mira Incrível Igual a minha Pra fazer isso Bom Aí nós estamos Chegando na metade da vira dele Na real Ele já tá na metade da vira agora Eu quero muito usar Os Ultimates do Tangle Letters De novo Eu já consegui ele E agora vamos carregar E ver se dessa vez Eu não erro Porque eu quero mostrar pra vocês Como ele é forte Como é legal esse Solstice É tudo muito bom Nesse Nesse OK É sério mesmo O ataque dele não é um dos melhores Mas enfim O Solstice dele O Spirit dele É muito alto E ele realmente Faz toda a diferença aqui Com o Speed aumentada dele Também É bem melhor ainda Esse OK é bem rápido E com muito Spirit Ou seja Ele dá muito dano em pouco tempo Dá muito dano com o seu Solstice Dá muito dano em área E é Eu não vou parar de elogiar ele Foi uma sorte Tremendo Ter conseguido ele De primeira Na Crank Eu só queria Tentir uma sorte De conseguir o 30 Na Crank Embora eu não tivesse 30 moedas Eu só tinha 4 Eu ainda sei Que ele é muito Conseguir aquele golpe de Solstice Teria sido muito maneiro Infelizmente eu não consegui Agora o Solstice com o Tangle Letters Porque ele estava espiritado Mas o Sepio e o Jibana Conseguiram Então Calma lá Peraí Deixa eu tirar eles daqui Da linha Não vai dar tempo Droga O Sepio não Ok Isso é mal É melhor curar o Jibana Eu comprei muito item Também De um Quando eu aproveitei Para ir lá Para Para BBQ Usar o Crank Eu aproveitei e comprei muito item Vamos botar o Robinan aqui Só porque a gente pode E porque ele é muito legal Fala sério Bom Vamos acabar com isso De uma vez por todas Ele vai usar o seu Solstice Eu não ligo para isso Eu também tenho os Solstice aqui Se eu quiser usar Eu não sei porque Que eu usaria É só a gente derrotar ele agora Com ataques normais Seria por Style Points Mas Não precisamos disso Eu acho que a gente consegue derrotar ele Antes dele castrar sua habilidade Só mais um pouco Não vai dar né Ah Twitter Você manda um item Mas Não vai dar para a gente conseguir derrotar ele Ele errou de qualquer forma Vamos acabar com ele Agora com o golpe do D-Bunner É Toma isso Seu Nobot Nada mal pessoal Nada mal Cara A minha equipe está muito forte Cara O D-Bunner está meu 50 agora Eles definitivamente fizeram esses andares Só para a gente upar O que a gente não tinha upado antes Para a gente estar no nível De enfrentar o Goofader Enfim Nós já estamos nesse nível Eu tenho certeza Eu acho que vocês Limparam o andar Lunar É Bom trabalho pessoal Yey E assim Não só o andar lunar Foi completado Mas Todos os outros Também foram Todos os outros Seis O que significa Que nós temos Espaço livre agora Para ir até o Goofader O Yokai Por trás de tudo isso Cara Mal vejo a hora Vamos ver o que a gente ganha aqui Se vamos ter sorte Nesse medicine Talvez eu use Talvez não Meus jocados estão bem fortes Eu não sei nem se eles vão morrer Na batalha final Que é o problema Eu queria que eles morressem Porque Se chegar ao nível que foi Yokai Watch 2 A batalha final Que foi super difícil Eu adorei aquela batalha Yokai Watch 1 também Então Teremos um prato cheio Mas de novo A batalha de Yokai Watch 3 Deixa muito a desejar É super fácil Então Eu vou tentar fazer um show Para vocês Pessoal Mas eu não garanto nada Eu só estava brincando Vocês não aceitam uma piada Ele disse que Ele disse que não iam nos levar Para o Goofader Mas eu estava brincando Isso não é uma piada Muito engraçada Sabe Bem Eu achei engraçada Ok Vou levar vocês Para o andar Do topo Da torre Bibabu Tá legal então Vamos rápido É ruim Deixar o cara esperando Mesmo se for o Goofader Para o andar Do topo Nós vamos Ok pessoal E agora sim Eu vou encerrar Esse episódio aqui Falta muito pouco Para chegarmos Até o Goofader Nós já estamos Na cola dele Então no próximo E último episódio De Yokai Watch 3 Nós batalharemos Contra Goofader Salvaremos o mundo Yokai E terminaremos O jogo Então até lá